Pessoal, pra trás é que vocês não conseguem ver, pessoal, a fila Na curva chega a sumir, pessoal Pra vocês verem, ó, aqui, né, tá chegando na, tem uma base da PRF aí na frente, hein Eu vou abaixar os vidros laterais, pessoal Porque se ele tiver ali e ele quiser me multar, ele me multa, pessoal Porque esse caminhão aqui, pessoal, já foi multado por causa do sufilme no vidro lateral, pessoal Você vê no para-brisa, eu nem sufilme não coloquei Eu poderia colocar um sufilme no para-brisa Aquele sufilme mais claro, pessoal, só pra quebrar o farol que vem na sua cara à noite Só pra quebrar, pessoal, o reflexo do farol na sua cara à noite Mas eu nem coloquei, pessoal, pra evitar buxicho Resumindo, só coloquei no vidro lateral por causa do sol, pessoal E o que que aconteceu? Mesmo assim, eu tomei multa por causa do sufilme no vidro lateral Porque, pessoal, o que acontece? Pra ele te multar, você não precisa parar, você Ele só olha no caminhão e faz atuação Com aquele tecradinho que eles ficam na mão lá Ele faz atuação e vem a multa pra você pagar depois Sufilme no vidro lateral, não sei o que, brá, 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 pronto Quer dizer... O que que fala o Código de Trânsito Brasileiro? Que é proibido, você tá errado Quer dizer, então você tem que cumprir a lei A lei tem que valer pra você E por que que pra essa autoridade não tem que valer? Pros governos, pros políticos, ministros Por que que pra essa autoridade não tem que valer? A lei é eles que decidem o que vale e o que não vale O que pode e o que não pode Mas pra você é o rigor da lei Pra você você tem que cumprir a lei Veículo em boas condições Sufilme no vidro lateral, não, não pode não É proibido, é contra a lei E você é multado E nessa brincadeira da multa do Sufilme Eu tive que pagar duas pra não perder ponto na habilitação Pra você ver Por que não? Tem que valer a lei Porque foi eu que coloquei o Sufilme Não foi o transportador, entendeu, pessoal? Então a responsabilidade é minha Porque a lei tem que ser cumprida Tem que valer Mas por que a lei tem que valer pra uns e pra outros, não? O pagador de imposto, a lei tem que ter todo o rigor da lei Tem que tá Tem que ser cumprida No pé da letra Achei que é, galera Achei que é Ó, o Bahia com o corotinho na mão já cedo A galera tá até sorrindo, pessoal Aquela limpada no pulmão, na garganta Café da manhã já um corotinho Isso é doido, gachoeira Então é isso que deixa a gente indignado, pessoal Revoltado E aí você não tem opção de ultrapassagem Você não anda Você não vai Come combustível É igual eu comentei no outro vídeo aí O negócio do De consumo de combustível De consumo de combustível, pessoal Aqui vamos supor, vai Na 116 você faz 2 Na BR-135 você faz 3 de médio aí Aí você analisa o O prejuízo O prejuízo anual, pessoal Que tem O meio ambiente E pras transportadoras Pro autônomo Que tem seu caminhão aí O que que ele não perde Por ano, pessoal Por ano Achei que é Bahia Mas é aquele velho ditado, pessoal Aquele velho ditado Por que que é assim? Por que que o Brasil tem tudo Pra ser um país de primeiro mundo E tá lá pra quinta Décima categoria Você pega o índice do Brasil Com o índice de outros países Nós somos os piores do mundo Por que, pessoal? As próprias escolhas Da própria população A própria escolha Da população Além de escolha Exemplo Vocês vai ver, pessoal Que chegar na Serra do Mutum Se nós não conseguir Ultrapassar essa carreta Até chegar na Serra do Mutum Pessoal Vocês vai ver a fila Que vai ultrapassar Apesar que é logicamente Que eu vou Ultrapassar essa carreta Também na Serra do Mutum Pessoal Mas você vai ver a fila Que tá pra trás aí Que vocês Não conseguem ver, pessoal O que que eu tô falando Aí tem gente Que ultrapassa Daquele lado lá, pessoal Joga pra lá Pra ir margeando Pra ultrapassar Pra você ver Porque não tem opção, pessoal Olha o tanto Que jogou Do lado de lá Tá vendo, ó Aí a 20 por hora, pessoal Vê se tem cabimento Um negócio desse Montoeira de lombada Olha lá Pra vocês verem, ó Do lado esquerdo Do lado direito Quer dizer Levanta até poeira, pessoal Mas e aí, pessoal É que nós falam, pessoal Não é falando, não O governador O governador Do estado de São Paulo Na época Ele era ministro Da infraestrutura Ele caiu em cima Pra arrancar A concessionária daqui Entrou com processo Aí tava em andamento Tava em andamento A concessionária Apresentou a defesa deles E tava na justiça E E eles iam sair Do jeito do outro Daqui, pessoal Do estado da Bahia Perdi a concessão Isso não tinha nem Renovado o contrato Aí o que aconteceu, pessoal Tem até um vídeo Aí da entrevista Do ministro Na época Que hoje é governador Do estado de São Paulo Na voz do Brasil Tem um vídeo aí Que eu gravei E compartilhei aí Na época O que que aconteceu, pessoal? Olha pra vocês verem Como que é as coisas, pessoal É o famoso Velho ditado De engana a trouxa O famoso Velho ditado De engana a trouxa O governo passado, pessoal Perdeu a eleição Saiu Adivinha Entrou esse governo atual O que que aconteceu? Renovou o contrato Da concessionária Pra mais 10 anos Renovou o contrato Da concessionária Pra mais 10 anos Sendo que era pra Eles ter arrancado Eles daí Que era esse o processo Era pra ter saído Quebra de contrato E assim por diante Esquisito, pessoal Duas viaturas Da militar Por isso Se viu a outra viatura Da militar aí, pessoal? Mais duas viaturas Da coisa aqui embaixo Tem alguma coisa Meio suspeita aí, hein, galera? Ah, estão procurando Algum candidato, né? Pelo jeito E aí, galera Governo passado Saiu Entrou esse governo Ele renovou o contrato Pra mais 10 anos E deu dois aumentos Na tarifa de pedágio E no governo passado O Tarcísio ainda falou E não Eles querem aumentar A tarifa de pedágio Mas aí É um tapa Na cara da sociedade É inaceitável Isso aí Não vai aumentar A tarifa de pedágio Eles vão cumprir O contrato deles É... Com o preço Da tarifa de pedágio Atual Porque eles arrecadou aí Na época era Não tinha dado Os 15 anos ainda Não tinha vencido O contrato desse Há 13, 14 anos Que eles estão arrecadando E não fizeram O que era pra ter feito Então agora Pra eles permanecer Eles vão fazer O que tem que fazer A obra que está Cumpriu o contrato Que está no contrato Mas não vai subir A tarifa de pedágio Era pra eles sair Pessoal Aí o governo atual Que está hoje Assumiu Renovou o contrato Pra mais 10 Pra mais 10 anos E ainda teve Dois aumentos Na tarifa de pedágio Isso já vai indo Pra um ano e seis meses Que esse governo atual Está aí E cadê a obra Nesse um ano e três meses Da concessionária Não fez nada Pessoal Conseguiu renovar O contrato Pra quem que era Pra ter saído Da concessão Conseguiu renovar O contrato Pra mais 10 anos Teve dois aumentos De tarifa de pedágio O ano passado E a rodovia Não fez nada Continua tudo do mesmo jeito Só roçou um capim E jogou Uma massa asfáltica Um carrinho de mão Uma pá e uma picareta O serviço de tampa Buraco deles Tem raposa Nesse galinheiro Ou não tem? Tem raposa Nesse galinheiro Ou não tem? Só não vê Quem é trouxa Pessoal Quem que se faz De trouxa Ou é bem ignorante De raciocínio Pra não analisar A situação E ver que tem Coisa errada Aí Por que que fala Coisa errada? Porque já não cumpriu O contrato Já está errado É errado O contrato Nos primeiros 15 anos Não cumpriu Então é errado Já começa por aí Aí se não cumpriu O contrato Mas como é? Bom, se não cumpriu O contrato Porque renovou De novo Pra mais 10 anos Não cumpriu O contrato Primeiro contrato De 15 anos Renovou Pra mais 10 Ainda teve Um aumento De tarifa De mais Dois aumentos De tarifa Num ano só Precisa ser um gênio Não Um Einstein Da vida Não Um Elon Musk Não Pra saber Que aí Tem muita raposa Nesse galinheiro E raposa grande E o povo Trouxa Se lascando Vida se perdeu Se lascando Pagando imposto Pagando pedágio Pagando manutenção Do veículo Mas aí O que que acontece Pessoal Como que Nós vai mudar Isso Como que Isso muda Trocando As autoridades Administração Trocando Nos políticos Aí chega Na próxima eleição Eles votam Na mesma bosta De sempre Na mesma merda De sempre Como se diz Todo mundo Se lasca Pessoal Todo mundo Se lasca Quanto tempo Nós não tá atrás Dessa carreta Já vai pra uma hora Quase Vem dizer Pessoal Que nós tá atrás Daquela carreta Lá Enquanto os que Tá aqui na frente Daqui Na minha frente Não ultrapassar Ela pessoal Nós não vai conseguir Ultrapassar Ela Porque não é Uma Além dela Ainda tem mais Esse daqui Na minha frente Mas o espaço É curto Pessoal Lá Tá vendo Não é Aí ó Tá vendo A distância Não dá Pessoal É muito É arriscado Se é um automóvel Tudo bem E pra trás Aí some Pessoal Pra trás Some De vista A fila Que tá Aí Não tiver Uns 30 Aí pra trás Mais ou menos Vindo Aí Já vai Aí pra Pelo Mais de meia Hora Que nós tá Atrás Desse Comboio Aí Vem passando Que vem passando Vamos ver Se eu consigo Ultrapassar Esse um Agora Pessoal Que aí vai Sobrar Pra mim Só ela Ó Galera Tô Mantendo A distância Ó O outro Tá chegando Eu acelerei Ó Tá vendo Ó Ó Já tô A 90 Pessoal Mesmo assim Ó Já contou Um alto Tá vendo Ó Isso porque Esse daqui Deixou o espaço Galera Tá vendo Pelo menos Ele não foi Mas deixou o espaço Ó Ó Cheguei a 95 Pessoal Pra fazer a ultrapassagem É muito curto Pessoal O espaço Só vai ter a bendita A bendita do acostamento Na verdade Que não é a terceira faixa É um acostamento improvisado Na Serra do Mutum Chaguaquara Nessa brincadeira Aí já tem Mais de meia hora Pessoal Ó É curto Pessoal É reta Mas é curto Já tá chegando Na faixa contínua Então se eu abro Poda nele Eu vou terminar De ultrapassar Eu tô na faixa contínua Não vou conseguir E é arriscado Porque você É um top Ali pessoal Ó Ó Do lado direito Aí pessoal Já tombou Um aí Ó Agora vamos falar pra vocês um exemplo pessoal, pra quem fala que a gente reclama demais ditadinho pessoal, a divisa alegre dá 410 quilômetros até feira de Santana vamos pôr aí que dá 500 quilômetros 500 quilômetros você anda aí pessoal 2000 quilômetros por mês nessa rodovia você sobe que nem eu tô indo agora, 500 volta mais 500, dá 1000 você faz essa linha duas vezes no mês, 2000 quilômetros você anda 24 mil quilômetros pessoal, por ano só na 116 só de divisa alegre até feira de Santana sem contar os 660 por passada na 251 dá mais 1320 por mês por mês por mês pessoal só isso, tô falando só de pista única sem contar da aqui pedacinho de 26 quilômetros de divisa alegre até da divisa da Bahia ali com a 251 tô nem incluindo aquele ali mas você pode contar aí 350 quilômetros ali naquele pedaço com mais 500 aqui dá 850 quilômetros pessoal por passada 1700 quilômetros de ida e volta de pista única 3.400 quilômetros por mês pessoal de pista única 3.400 quilômetros por ano pessoal pode considerar aí 40.000 quilômetros de pista única entre o estado da Bahia a BR-116 na Bahia e a BR-251 pessoal ó pessoal dava pra dar uma de doido mas eu não vou arriscar não pessoal porque eu tô pesado também até eu embalar e ultrapassar ele pessoal eu corro o risco de se é um caminhão menor pessoal até dava quase 40.000 quilômetros aí por ano pessoal de pista única você imagina pessoal prejuízo nesses 40.000 quilômetros de combustível porque você não anda não tem opção de ultrapassagem dá 251 e dá um ajuda o outro e ainda vai embora tá vendo ó não é tá vendo aqui pode ultrapassar pessoal mas ali na frente já tá a faixa contínua é espaço pra carro pessoal não é espaço pra carreta aí você põe ele 37 com 17 metros o meu já faz 47 metros de comprimento até finalizar a ultrapassagem um do outro mas dependendo da velocidade que eu tiver e ele tiver pessoal eu vou andar pelo menos uns 100 metros mais pra me ultrapassar ele já acabou a faixa já virou faixa contínua ó galera já vem o outro e vem a faixa contínua isso porque mais tarde vai piorar mais ainda pessoal porque final de semana isso aqui é uma tristeza galera eu não sei qual que foi o balanço aí de acidente nesse feriado passado que teve aí pessoal nesse feriado passado que teve aí eu não sei qual que foi o resultado de acidente tá vendo pessoal tudo linha reta não tem serra não tem nada pessoal cadê a bendita terceira faixa tchau 60 por hora, galera Já tá indo aí pra uma hora Mais ou menos, já tá atrás dessa carreta aí Vocês vão ver chegar na Serra do Mutum, galera Senão vai passar aí pelo menos uns 50 Que tá aí pra trás aí, pessoal Tá vendo? Tudo linha reta Linha reta que eu falo a terra pra nage, pessoal Tá vendo? Não é barranqueiro, ribanceiro É tudo lugar que era pra ter terceira faixa Ter feito o acostamento, pelo menos aí, terceira faixa Mudado a canaleta de chuva, o básico, galera, nada Olha o acostamento aí, o tampa-buraco que eles fazem, pessoal Passou um esfarela sozinho, galera Olha aí, tudo esfarelando Tudo foi feito tampa-buraco, pessoal É do pior qualidade É o material de péssima qualidade Pior que tem, pessoal Aí, ó Olha o tamanho da faixa que é essa, pessoal Já vira a faixa contínua, ó Tá vendo? Você não tem É doido se você abrir a ultrapassagem num lugar desse Não tem espaço Aí, pessoal De novo, ó Tá vendo, ó Só que o tamanho disso Ela vai embalar na descida Se eu abro a ultrapassada, né, pessoal Eu vou conseguir ultrapassar ela lá na curva E aí? A chance de você se matar e matar alguém inocente aí Então, pessoal É paciência em fazer o quê? Cobrar os nossos direitos Cobrar os nossos direitos Mostrar a realidade da situação E cobrar melhoria Cobrar investimento Cobrar que seja cumprido o contrato Que a lei seja feita Como deve ser Como tá na Constituição Somos todos iguais Perante a lei Mas É o que tá na Constituição, né? Contrato Tudo tem que prevalecer Ó, como? Boa aí, galera Tudo desceu a Serra do Mutum, mano Tá vendo, ó Mas é isso aí, galera Um abraço aí Que Deus abençoe, hein Lá e volta aí Na Serra do Mutum Pra vocês verem a fila aqui A galera Que tá pra trás aí A quantidade de veículo, pessoal Que se some na curva lá Você não vê O fim Tá vendo aí, ó 45 por hora Uma subida dessa, pessoal A terceira faixa Ó, 38 35 Como se diz Tudo no rabo do pagador de imposto Essa é a realidade, pessoal Um abraço aí, galera Um abraço aí, ó Um abraço aí, ó Um abraço aí, ó Um abraço aí, ó Obrigado.